E chamada perdida Em plena duas da manhã Cê me mandou um áudio coração E um direct no meu Instagram Dizendo que perdeu o sono Queria que eu estivesse aí Pra matar a sua vontade antes de dormir Eu vou beijar a tua boca Vou te deixar louca Matar a saudade que a tua cama Tava naquele nosso Eu vou fazer daquele jeito Puxar o teu cabelo Na cama e no banheiro A gente vai fazer gostoso aquele nosso Ah, 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 ah Me ligue sempre que perderam o sono De chamada perdida Em plena duas da manhã Cê me mandou um áudio coração Em um direct no meu Instagram Dizendo que perdeu o sono Queria que eu estivesse aí Pra matar a sua vontade antes de dormir Eu vou beijar a tua boca Eu vou te deixar louca Matar a saudade que a tua cama Tava naquele nosso Ah, 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 ah Eu vou fazer daquele jeito Puxar o teu cabelo Na cama e no banheiro A gente vai fazer gostoso aquele nosso Ah, 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 ah Eu vou beijar a tua boca Vou te deixar louca Matar a saudade que a tua cama Tava naquele nosso Ah, 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 ah Eu vou fazer daquele jeito Puxar o teu cabelo Na cama e no banheiro A gente vai fazer gostoso aquele nosso Me ligue sempre que perderam o sono